Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu dia, o seu final de semana que está chegando. Que a sua sexta-feira seja incrível, o seu final de semana também, que você tenha uma programação realmente maravilhosa com a sua família. Quero agradecer por todas as mensagens, pelos testemunhos. Muito obrigada. Estou muito feliz com todas essas histórias incríveis de gente disciplinada, estudando a Bíblia, meditando nas Escrituras. Gente firme, firme, firme nesse nosso projeto de levar todos, né? Todos que creem, que querem mais a ler a Bíblia em um ano. E tem muita gente, muita gente focada e avançando. E com essa certeza que quando finalizar o ano, vão dar o grito da vitória. Que vitória, eu li a Bíblia inteirinha. Lembre-se, três capítulos por dia, durante a semana, quatro no sábado, quatro no domingo. Lembre-se que alguns minutos que você dedica a palavra de Deus, você cresce, você adquire um conhecimento profundo de algo que vai te ajudar e você vai além. E isso é muito forte. Então eu estou muito animada, eu animo você, eu encorajo você a continuar nesse programa de leitura da Bíblia em um ano. Continue crescendo na sua intimidade com Deus e não deixa nada distrair você. Não deixa. Ó, tudo é puro para os que são puros, mas nada, nada, nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Não aceita malícia. Saia do meio de fofoqueiros. Tira o melhor das pessoas. Não viva para deduzir, para julgar. Não viva assim. Para o puro, tudo é puro. Para o impuro, tudo é impuro. Dá o benefício da dúvida. Se você é de um jeito, você vai julgar todo mundo. Todo mundo para você vai ser daquele jeito. Mas eu não acredito que você é assim, não. Deus só está avisando, ó, se tiver alguém aí assim, isso não é boa companhia para você. Não se envolva com coisas que vão distrair você. Eu tenho tantas histórias de gente que estava no caminho certo e parou para ouvir a serpente. Olha, caiu feio. Foi um tombo daqueles e o diabo cega. Está aqui, ó, descrentes. Ó, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes. Quem não crê na coisa certa vai crer na coisa errada. E toda pessoa curiosa, ela está procurando sarna para coçar. Pois a mente e a consciência deles estão sujas. Por isso nós precisamos sofrer uma renovação mental. E não nos envolver com gente que está com a mente e a consciência sujas. Pois a mente e a consciência deles estão sujas. E essas pessoas não quiseram limpar. E como é que limpa? Com a palavra de Deus. Pode ter certeza que gente assim não está ouvindo a palavra. Não está envolvida com a coisa certa. Então, não perca o seu destino. Homem afia homem. Não ande com gente assim. Não pare para ouvir. Mas se por acaso você for essa pessoa, para. Rebelião é um pecado devastador. Não toque em um gido. Lembra de Davi. Que disse que o senhor me guarde de tocar no ungido. O senhor lide com ele. Cuidado com a ofensa. O diabo lança uma seta. Para você se ofender e roubar a sua vida. Às vezes até o ano. Olha só. Uma mulher. Ela testemunhou. Que ela perdeu. Quase 20 anos da vida dela. Ela retornou recente. Lá no interior. Para o ministério. Ela começou lá atrás. E ela disse. Tive minha vida transformada. Mas um dia. Eu me ofendi com uma coisa. Que eu nem lembro se ela contou. Acho que ela nem contou o que era. Ela se ofendeu. Ficou ofendida. Aquilo tomou o coração dela. Ela sentava na frente. Foi indo para trás. Para trás. Até que ela saiu da igreja. A vida dela desandou. Passou por um monte de lugares. Mas ela tinha sido plantada aqui. E resumindo. Quando ela voltou. Agora. Ela já tinha perdido um filho. Uma neta. O casamento há muitos anos. Os dentes. A energia. A saúde. E sabe por que ela voltou? Porque ela ouviu do médico. Eu não sei se ela teve. Eu não lembro. Acho que trombose. Algo assim. Eu sei que agravou muito. E ela corria o risco de perder. A perna do joelho para baixo. E foi ali no desespero. Que as vendas caíram. E ela viu. Onde começou. Ela disse que. Ela me assistindo. Que ela já tinha voltado. A assistir. Mas não tinha coragem. Não se posicionava. E ela disse. Que naquele dia. Que ela estava assim. Destruída. A palavra veio. Lembra onde é que você caiu? O que fez você cair? Onde foi? Você tem que voltar lá. Você tem que arrumar isso. E ela lembrou. Que foi realmente. Foi aquela. Bobagem. Ela disse que foi uma bobagem. E ela estava com a vida dela assim. O marido bebia. Foi liberto. Ela. Olha que coisa. Ela vivia. Ela fazia. Faxina. Tinha uma vida assim. Um trabalho muito duro. Pois ela. Ela teve a vida dela restaurada. De tal maneira. Que uma das casas que ela fazia faxina. Ela chegou a comprar a casa. Por fim. Quando ela tomou aquela decisão. A família dela foi salva. Quando ela tomou aquela decisão. Por causa de nada. Bobagem. Não demorou. Ela aí perdeu esse marido. Aí se envolveu com uma pessoa. Foi embora. Não demorou. Um dos filhos se envolveu com droga. Foi assassinado. Um dos netos sofreu. Eu não sei se foi uma enfermidade. Um acidente. Eu também não lembro. A neta. Chegou a falecer. Perdeu a casa. Voltou a fazer a faxina. Foi perdendo os dentes. Não tinha dinheiro para arrumar. E agora ia perder a perna. E ela. Lembrou. Que aquilo fez. Aquele veneno fez com ela. E ela disse. Que na época. O que ela encontrou. Ela encontrou. Os apoios. Gente ferida. A miséria gosta de companhia. Quem perdeu. Como ela mesma disse. Só eu perdi. E um pouco que ela deu. Ela deu pequenos passos para o Senhor. Se humilhou. Decidiu voltar. Se colocou. Aquele diagnóstico. A perna dela começou a recuperar. E já saiu do risco. De ter que amputar. Deus trouxe vida. Ressuscitou aquela perna. E. Ela está recomeçando. Mas graças a Deus. Já obteve esse milagre. E. E está recomeçando. Então assim. Eu posso contar tantas histórias. De gente que se rebelou. De gente. Que fez tantas bobagens. Gente que se juntou com gente. Para poder. Falar mal dos outros. Falar mal da igreja. Falar mal de liderança. Eu nunca vi até o dia de hoje. Porque é bíblico. Essas pessoas terminarem bem. Foge desse tipo de gente. Em nome de Jesus. Foge. Se você. Estiver vivendo algum tipo de situação. Que você percebe. Uma ofensa. Fofoca. Uma contaminação. Cuidado. Pede ajuda. Não tire conclusões precipitadas. Cuidado. Com gente que conta. Parte da história. Sem contexto. Tudo tem. Tem contexto. Entendeu? E a pessoa pinça um negócio. E põe aquilo como verdade. Como definitivo. Cuidado. Em nome de Jesus. Quem sabe. Que deve fazer o bem. Não faz. Comete pecado. Às vezes você está aí. Você sabe o que fazer. Você sabe como resolver uma coisa. Cortar. Dar um bom conselho. Botar um ponto final numa coisa. Fazer o que é certo. E não faz. Você pega problema para a sua vida. Ei. A vida é como uma escada. Não dá para você levar tudo. Se você quer sentar na mesa do rei. Não vai dar mais para sentar nas mesmas mesas que você sempre sentou. Se você quer estar num nível alto. Não vai dar mais para andar com gente que escolheu nível baixo. E quando a gente fala de nível baixo. Não é uma pessoa que não tem posses. Não é nada disso. É gente que é miserável. Gente rancorosa. Gente orgulhosa. Gente que só vive para deduzir. Gente que só vive ofendida. Gente com raiz de amargura. Gente que nunca tratou suas feridas. Gente questionadora. Gente que não importa para onde ela vai. Ela está caçando problema. Ao invés de ela caçar Deus. Ela vive em busca de um erro. De um problema. É gente legalista. Gente legalista é terrível. Esse tipo de gente se apega. Às leis só. Ela não tem vida com Deus. A vida dela está longe de ser um exemplo. Mas ela gosta. E ela depois pergunta por que a vida dela não vai. Porque está longe de ser um exemplo. Os resultados. Se ela fosse tão certa. A vida dela fosse tão correta. Como ela gosta de falar. De fazer. De mostrar para os outros. Ela teria resultados. Mas ela não faz o que ela tem que fazer. Porque ela gasta a maior parte do tempo dela. Apontando o dedo para os outros. Procurando defeitos. Entendeu? Defeitos. Ela está à procura. De alguma coisa. Que não está certo. Está errado. Porque eu gosto das coisas certas. Então faça você. Faça você. Você quer saber o que é certo? Deixa as pessoas serem. Viverem a vida delas. Não adianta você impor nada sobre os outros. Para de ouvir fofoqueiro. Para de julgar. Para. Para de criticar. O realizador é superior ao crítico. Eu. Eu posso ouvir. Quem tem resultado. E está muito acima de mim. Quem não chegou. Nem onde eu cheguei. Um risco na água. A palavra dele. Um risco na água. A mesma coisa. Ele não tem nada para me acrescentar. Não construiu nada na vida dele. Está querendo ensinar. Como é que eu vou viver a minha vida. Não. Não cabe. Não cabe. Então assim. Se você está fazendo o que é certo. Diante de Deus. Não é alguém. Que não está fazendo nem o básico. Que vai apontar o dedo. E você agora. Pronto. Vou parar a minha vida. Vou. Porque olha o que essa pessoa pensa. O que ela pensa. É o que ela pensa. O que ela pensa. Não vai. Não pode influenciar a sua vida. Não vai influenciar a minha vida. Compreendeu? Quando você tem identidade. Você sabe quem você é. Você sabe o que Deus chamou. Para fazer. Você. Tem paz. Na sua consciência. Você está alinhado com Deus. Você sabe. Onde você deve estar. O que você deve fazer. E ninguém vai tirar você do rumo certo. Não deixa ninguém tirar você do rumo certo. Entendeu? Eu espero que você não seja essa pessoa. Mas se tiver alguém aí querendo desviar você. Saia. Não seja uma pessoa pequena. Uma pessoa curiosa. Você vai perder seu destino. Deus tem muita coisa com você. Coisas grandes e firmes. Sabe. Ontem eu ainda li essa palavra. Ai que escritura incrível. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder. E tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Quem disse isso? Davi. Quando? Quando ele estava ofertando cerca de oito bilhões. Para a construção do templo. E todo o povo estava junto com ele. E ele estava orando ao Senhor. E mostrando a gratidão dele. Incentivando aquele povo. A continuar naquele caminho. E orando a Deus. Porque se você continuar lendo. Você vai ver que ele orou. Para que o Senhor. Levasse o povo. Mantivesse o povo naquele espírito. De fidelidade. De sinceridade. De doação. De generosidade. Então ele sabia o que ele estava fazendo. E o que ele estava falando. Sabe quando uma pessoa sabe. Que o que ela está fazendo é certo. E o que ela está falando. Ela fala com conhecimento de causa. Escuta. Eu sei. Que é assim. E Davi. Teve oportunidade de matar Saúl. Ele não matou. Teve oportunidade de ficar do lado. Errado da vida. Ele não ficou. Davi defendeu a causa certa. Davi foi perfeito? Não. Ele não foi. Mas vai ver. O que aconteceu com quem tocou em Davi. Porque Davi tinha o coração certo. Nem tudo que ele fazia era certo. Mas o coração dele era certo. E é isso que importa para Deus. Que o seu coração seja certo. Então se você quer uma grande vida. Chegar aqui. Nesse ponto aqui. Viver. Que Deus derrame riqueza, prosperidade, poder, força. E torne você uma pessoa grande, forte. Você tem que estar alinhado com ele. Você tem que estar ouvindo ele. A palavra dele. O que ele está falando. Você tem que andar com gente que está alinhada com ele. Você tem que se livrar. Tem que buscar de ofensas. Tem que buscar a cura para feridas. Você não pode ser grande e forte com espírito de orfandade, rejeição, raiz de amargura, síndrome da perseguição. Você não vai ser grande e forte sendo legalista, crítico. Você não vai ser grande e forte deduzindo, julgando, pesando a vida das pessoas, julgando o coração das pessoas. Você nunca vai ser grande e forte. Deus não vai poder derramar abundância na sua vida se você não alinhar o seu coração com ele. E o que ele quer? Um coração puro. Sincero. Verdadeiro. Pureza no coração. Entendeu? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A maneira como você olha é como você pensa. Então, se você não sofre uma renovação mental, você vai passar a sua vida olhando de forma maliciosa, questionadora. Ai, eu acho. Ai, então. Ai, bem que podia ser assim. Cuida da tua vida. Quem vive cuidando da vida dos outros, não está cuidando da própria vida. Vai cuidar da tua vida. Vai ter resultados. Atraia o poder de Deus para você. Dê condições para Deus fazer na sua vida. Os portais são abertos. A igreja é o lugar da comunhão e tem todo tipo de gente. Tem gente que quer Deus, tem gente que não quer nada, tem curioso, tem questionador. Tem todo tipo de gente. Você tem que entrar e aprender o que você tem que aprender. Se envolver com as coisas de Deus. E deixar cada um seguir o caminho que quer. Porque você não vai ter que prestar contas de ninguém, mas da sua própria vida. E por tuas palavras serás justificado e por elas condenado. Deus tem muito com você. Não deixe o mal roubar o seu destino. Em nome de Jesus. Hoje levanta. Com essa decisão. Eu vou sair desse... Vou tirar esse contato. Vou me livrar disso aqui. Vou olhar no olho de tal pessoa. Vou dizer, ó. Acabou. Não quero mais ouvir disso. Vou pedir perdão para quem eu tiver que pedir. Pedir. Vou me arrepender disso aqui. Eu vou arrumar minha vida. Eu não estou conseguindo superar tal coisa. Eu vou buscar ajuda. Mas o diabo não vai roubar o meu destino. Davi correu para Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Davi ouviu a Deus. E quando ele teve a chance duas vezes de tocar no maior problema ali da vida dele. Que era o Saúl perseguindo de forma injusta. Falavam coisas injustas a respeito dele. Ele não fez. E disse assim, ó. De ímpio vem coisa ímpia. Eu não sou ímpio. Não. Que o Senhor me livre de tocar no ungido do Senhor. Não faz isso. Cuidado. Eu nunca vi isso funcionar. Rebelião é um pecado devastador. Que manda para o inferno. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria. E iniquidade. Como pecado de idolatria. Iniquidade é você saber o que é certo e fazer errado. Ser um praticante do pecado. Deus está falando com você. Salva teu ano. E faz o que é certo. Deus quer tornar você grande e forte. Ele tem tudo o que você precisa. Alinha o foco. Pega a direção certa e vai. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida querida, abençoada, maravilhosa que está comigo. E que essa palavra tenha entrado, tenha tocado, calado fundo no coração dela. Que ela esteja ajustando o foco, ajustando a vida, mudando o rumo, soltando coisas, fechando as portas do mal, se livrando desses embaraços. Que ela esteja imediatamente se posicionando. Porque o Senhor está falando com ela, Senhor. Senhor, o Senhor está falando com pessoas aqui. Não se canse de fazer o bem, de fazer o que é certo. Porque no tempo certo você vai colher, se não desistir, se não desanimar. O Senhor tem tanto, o Senhor quer tornar grande e forte. Tantas pessoas, tem poder para derramar. Tem riqueza, tem prosperidade, tem força, tem glória. E o diabo está aí, talvez seduzindo com a mentira, com o engano. Senhor e vida se perdendo, mudando o rumo da vida, alterando o destino. Tem misericórdia. Eu oro hoje, para que a Tua misericórdia cubra a pessoa, Senhor. Eu oro para que o mal não consiga aquilo que ele planejou e tem trabalhado. Eu abençoo o Teu povo em todo lugar, lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, de alegrias, de definições. De vidas libertas, famílias salvas, restauradas. Vidas libertas, da malícia, do legalismo, da religiosidade, do emocionalismo, da ofensa. Senhor, livres do engano e da mentira. Que sejam salvas, libertas, cobertas com Teu sangue. Que a palavra toque, salve vidas hoje, Senhor, de cair no laço do passarinheiro. Abençoa. Meus amigos e companheiros semeadores, eu abençoo, meu Deus, e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Monção de conquista, monção dez vezes mais. Da mente de governo, uma mente pura, santa, purificada, sábia. Dá discernimento, dá visão, dá clareza. Se os Teus olhos forem bons, todo o Teu corpo terá luz. Mas se forem maus, só trevas a pessoa vai atrair. Tem misericórdia. Abençoa. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sofrido uma renovação. Tenham sido despertadas. Que essa palavra tenha tocado e vestido cada pessoa. E que nenhuma fique da mesma forma, para a glória do Teu nome. Obrigada por tudo. Peço a Tua bênção. Dou a minha bênção. Agradeço. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. O número do Descrito e Vida é 0. Operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Rua Taquari, 9, 9, 5, Namó. Que é onde nós estamos. E hoje o clamor dos meus projetos conquistas para 2023. O ano da unção de governo. É a reunião do Deus Kisara. Amanhã o clamor às 7h ao meio-dia. Domingo, encerramento. Eu vou estar às 9h. E vamos entregar o azeite que nós consagramos em todos os jejuns. Vamos ungir os carros. Vai ser um dia glorioso. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. 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 Amém.